Eita forrózão, fora cá do lado, Mr. B, fora meu parceiro Kiko Cabelos, sem clercidez, é potência. Forró diferenciado que faz seu corpo se mexer sozinho, tu manja na mala, é bonita, 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 é bonita. Forró diferenciado que faz seu corpo se mexer sozinho, tu manja na mala, é bonita, 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 é bonita. Forró diferenciado que faz seu corpo se mexer sozinho, tu manja na mala, é bonita, 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 é bonita. Forró diferenciado que faz seu corpo se mexer sozinho, tu manja na mala, é bonita, 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 é bon Alço no teclado, solinho, só foi nosso sucesso no Brasil De gingada, em bolas de swing, vem dançar no gostoso Vai, rola, bate, joga de ladinho, desenrola Bate, joga de ladinho, no vestido tá tocando é forró O menorzinho, no vestido tá tocando é forró Vem assim, ó, vai, ou desenrola Bate, joga de ladinho, desenrola Bate, joga de ladinho, no vestido tá tocando é forró O menorzinho, no vestido tá tocando é forró Vem assim, ó, vai, ou desenrola Bate, joga de ladinho, desenrola Bate, joga de ladinho, no vestido tá tocando é forró O menorzinho, no vestido tá tocando é forró O menorzinho no vestido tá tocando É porró, é Toma Saquei o porró, seu novo vestido é irmão Que redenção preto ao Brasil Toma Vai, vai, vai Tiqui, 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 tiqui Show!